Quanto vale não ficar só Quando o que mais se quer é só Conversar, gargalhar E até brigar Quanto vale o telefone tocar Quando o que mais se quer é falar Tudo ou nada com alguém Talvez fique tudo bem Um valor igual ao teu não tem Como o sol e a lua E o vento na rua É impossível viver só Como água na chuva A semente e a uva Como posso ver Como posso aprender Sem alguém pra me dizer Amor, aqui estou Pra você Pra você Uh-huh 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 Quanto vale algo bom sentir Quando só o mal parece vir Mas a mão está ali Pronta para te servir E o coração agradece Por você estar aqui Uh-huh 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 Como o sol e a lua E o vento na rua É impossível viver só É impossível viver só Como água na chuva A semente e a uva Como posso ver Como posso aprender Sem alguém pra me dizer Sem alguém pra me dizer Amor, aqui estou Pra você E se o nosso céu desaparecer O amor de Deus o vai refazer Como o sol e a lua E o vento na rua É impossível viver só Como água na chuva A semente e a uva Como posso aprender Como posso aprender Como posso aprender Como posso aprender Sem alguém pra me dizer Amor, aqui estou Pra você Pra você Pra você Amor 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 Obrigado.